Ah, ficou preso aí, né, cara? Volta aqui, cara! Legal, já foi menos um! Cadê, cadê? Ih, não prendeu, não! Agora tá preso! Ha-ha! É! Ai, ai, beleza, cara! Vou... Ai, ai, calma aí, que isso aqui tá... Ai, caramba, tá muito difícil andar de bike aqui! Nessa trilha que eu resolvi fazer! Ah, olha só, mas tem várias aves! E ainda bem que a Arlequina não veio atrás de mim, porque já não tava dando mais, mano! Olha, ela tá muito chata! Vou ser bem sincero pra vocês, velho! Ela tá mentindo o saco e ela quer sempre ser do mal enquanto eu quero ser do bem, tá ligado? E aí acaba que a gente não dá muito certo, cara! E eu tô pensando seriamente, o dia dos namorados já passou, então eu não tenho tanta vontade, assim, mais de ficar com ela... Eu sei que não tem muita coisa a ver, porque quando a gente gosta não é só no dia dos namorados, mas ela é muito diferente de mim, sabe? Ela é do mal, ela é muito malvada! E eu sou do bem, né, mano? Eu quero salvar as pessoas e eu não mato ninguém! Já ela tem uma hiena que fica lá em casa cagando tudo! E é uma bosta aquilo! Ai, ai, eu não sei, quer saber? A Alequina é muito doida e ela é muito, muito estranha com certas coisas! Semana passada tinha uns caras fumando charuto na minha sala e ela fazendo uma reunião de trabalho! Com certeza ela tava vendo alguma coisa ilegal, né? Ai, ai! Mas beleza, eu vou lá resolver isso com ela e eu vou voltar pra casa! Ai, ai, que beleza, cara! Tá, tô chegando aqui em casa! Abre o portal, aê! Ah, é, esqueci que eu tenho um sensor! É, tá, beleza, nossa, essa bike aqui já tá... Minhas pernas já tá cansando aqui, ó! Tá, vou pará-la bem aqui e vou deixar aqui! Filé! É, essa bike é muito pica, mano! Adorei ela! Ei! Calma aí, eu acho que eu vou fazer uma surpresa! Ah, calma! Hum... Aqui... Opa! Tá, calma aí! Vou chegar por aqui! Ai! Caramba! Eu tropecei! Tá, mas eu vou chegar por aqui! Prontinho! Ótimo! Ei! Amor! Oi! Uh! Você viu esse vídeo aqui no TikTok? Da hora! Ai, meu Deus! Você... Você tá com essa mania agora? Você quer ficar fazendo TikTok? Você virou TikTok? Ele só quer saber de TikTok! Ah, mas é muito da hora! Você não viu? Dá pra você poder colocar o pé na parede! Muito louco! Ah, é! Muito doido! Esse dia eu tava vendo um TikTok em que... Ah, não! Quero dizer um TikTok não! Era outro aplicativo! Que as pessoas ficavam tirando foto e aí via a versão masculina delas! Ou feminina, no caso! Tipo, dava pra gente pegar, tirar uma foto sua e ver como é que você ficaria se fosse um homem! Ha, ha, ha! Ah, imagina se eu... Harley... Harley... Como é que seria? Harley... Não! Harley... King! Ha, ha, ha! King? Você é Harley Quinn! Seria Harley King! Ha, ha! É verdade! Olha só! Eu queria fazer um... Conversar um pouco sério com você sobre um assunto mais sério! Ai! Ai! O que é isso, amor? Vai! Vamos deitar aqui no sofá, vai! Ai! Tá, calma aí! Deixa eu subir aqui! Ah, ah, aqui! Ok! Eu tô pegando sol! É quarentena! Eu preciso pegar sol! Vitamina D! Eu tô deitando aqui no sofá! Ó! Ah! Ai! Ha, ha! Ha, ha! Olha, Lequina! Olha, Lequina! Agora é sério! Agora é sério, Lequina! Papo reto com você! Olha! Eu queria saber o que que tá acontecendo com você e comigo juntos! Porque pra mim não tá dando muito certo essa história de namoro, sabe? A gente tá um pouco estranhos! Ah, como assim estranhos? Eu tô vivendo a minha vida fazendo minhas maldades, como sempre! Então, e eu acho que isso não é certo, Lequina! Eu não quero namorar uma vilã! Eu sou do bem! Eu sou um herói! Toma, Lequina! Eu sou um herói! É, não ficou! Não dá! Eu vou continuar fazendo minhas maldades! Não, não engolou esse lance de super-heroína! Ai! Mas a gente já tinha combinado que você não ia fazer tanto mal às pessoas, mas ultimamente você tem feito tanto mal, tanto mal, que não tem como! É, realmente eu não resisto às tentações, à maldade! Pois é, cara! E você tem que se controlar um pouco, mano! Você tem que se controlar um pouco, sabe? Porque senão o negócio vai acabar ficando tenso, tá ligado? Deixa eu lavar minha mão pra que eu cheguei na rua! E tem corona, né? Deixa eu lavar aqui, ok? Ah, eu acho que a... Opa! A Lequina dá uma licença! Deixa eu lavar minha mão aqui! Ih, eu acho que... Tá bom! Eu acho que ela não vai aceitar! Então, a única coisa que eu tinha pra fazer era terminar com ela! Então, esse é meu plano, beleza? Ó, segredo! Segredo! Vambora, vambora! Ei, a Lequina! Olha só! Um outro vídeo de TikTok! Que da hora! Tá bom, eu não quero essa palhaçada de TikTok não! Desliga esse celular, Lequina! Ai, tá bom, tá bom! Parei, parei, parei! Calma, relaxa! Olha só! Relaxa! Eu desisto! Eu não quero mais namorar você, Lequina! Não quero! Eu quero terminar com você, Lequina! Só por causa desse lance de vilão e herói? Ahn... Por esse e por vários outros! Sua lamba esgóia! Tchau, Lequina! Ah, sim! Ai, meu saco! Não quero mais saber também, não! Ai, caraca! Vá, Lequina! A casa é minha! Eu vou de bike, eu vou de bike! Mentira, não vou não! Eu vou a pé! E eu vou derrotar alguns bandidos! Quer saber? Porque eu já tô de saco cheio de ficar aqui nessa casa! Ai, caraca! Cadê os vacilões que estavam por aqui? Tão ali em cima, né? Cadê eles? Cadê eles? Deixa eu ver... Ali, talvez, deixa eu ver... Ahn... Onde eles estão? Ah, eles estão aqui dentro! Ah, eu vou pegar eles! Ei, cara! Volta aqui, seu vacilão! Toma aqui, ó! Cadê você? Cadê? Ah, ó! Ah, são os mafiosos! Que eu tava em busca! Ah, ficou preso aí, né, cara? Volta aqui, cara! Legal, já foi menos um! Cadê? Cadê? Ih, não prendeu, não! Agora tá preso! Haha! É! Cadê? Tem mais? Tem um ali, ó! Volta aqui, seu safado! É isso! Deixa eu ver se já foi! Aqui, ó! Ah, cara! Toma! Haha! Legal! É! Nossa, isso é muito bom! Acaba que eu fico desestressado com essas brigas com a... A ralequina... É... Não sei, isso me dá um certo alívio! Ah, agora eu vou voltar pra casa! Agente Carter! A porta já tá aberta! Mete a grana aí! Vambora! A gente tem que acelerar! Vai, 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 agente! Vai, agente Carter! Beleza, beleza! Calma aí! Caramba, esse camburão é muito maneiro! Quando você terminar de... De colocar, fecha a porta! Beleza, terminei! Pode fechar? Pode fechar, à vontade! Pronto, fechei! Já é! Agora sim, vambora! Vambora! Mete o pé aí, ó, agente Carter! Vambora, que a gente tem que acelerar agora! Sai de frente, que seus carros! A gente é o camburão! Ah! Somos blindados aqui! Tamo de blindado, hein, agente Carter! Olha! Caraca, agente Carter! Essa promoção foi... Opa, vamos aqui comprar uma... Uma... Uma bananinha pra nós, agente Carter! Fazendo de uma maçã melancia, moço! Hey, man! Fala, senhor! Qual é a boa? Tem donuts aí? Eu vou ficar te devendo! Como o senhor está vendo, isso aqui é uma barraca de frutas! Eu não vendo donuts! Ah! Então a tua barraca é uma bosta, cara! Mão pro alto, cara! Mão pro alto, senão vai levar na orelha e ele vai ficar surdo! É... Calma aí, agente Carter! Eu não fiz absolutamente nada! É, pelo menos agora a gente pode pegar umas bananinhas aqui! Pega as bananas aí, agente Carter! Ele desrespeitou a lei! Por quê? Não vendia dano, tipo, policial! Isso é muito errado, agente Carter! Vem cá, agente Carter! Vamos amassar ele! Abra a porta aqui! Abra a porta aqui! O senhor vai acabando! Toma aqui! Eu vou pegar aqui! Vamos! É o quê? Bota aí no relatório! Abra a porta! Eu quero jogar tudo aqui dentro! Bota no relatório que ele morreu de AVC! É o quê? Abra a porta pra gente colocar todas as frutas aqui dentro! Ah, bota ali na frente mesmo, agente Carter! Vambora! Vambora que a gente tem mais coisa pra fazer! Vai virar uma vitamina de dinheiro! Yes! Gostoso! Já coloca aí no relatório! Morto de ataque cardíaco! Anotado! Anotado! Eu não pedi ambulância nenhuma! Vamos abordar esses caras aqui! Tu pediu alguma ambulância, agente Carter? Não, eu não pedi nada! Oh, ei, 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 ei! O senhor é evidente ou é o quê? Vamos pro alto! Ah! Caraca, agente Carter! O que é isso? Ele me atropelou! Eu voei lá em cima! Calma aí, agente Carter! Vamos perseguir! Vamos ter que perseguir essa ambulância! Calma aí, agente Carter! Ah, feio! Fora o pneu deles, agente Carter! Vai, 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 vai! Entra no blindado! Ai! Entra no blindado, sua burra! Vai! Vambora! Socorro! Tava tentando pegar aqui minha arma! Tava preso! Ah! Vambora, vambora! Vamos ter que atrasar! Atrasar a ambulância! Nossa, essa blindada é muito lenta! Ele não serve! Ai, ai! Bati o blindado! Ah, e agora é você que tá sendo chonga aí, ó! Foi, foi, foi! Vambora, vambora, vambora! Corre, corre! Que ele já vazou, já vazou! Ah, essa ambulância deu uma fuga! Você chama a ambulância por acaso ou ele só adivinha? Não chamei ninguém! Ah, tá bom, gente Carter! Olha só! Vamos voltar aqui a nossa... Nossa rota inicial! E olha só o seguinte... Vamos ter que pegar e ir atrás daquele vigilante! Mal caráter do Homem-Aranha! Ai, bora pegar, porque tá difícil! Tá muito difícil! Espero que a gente tenha sorte! Sim, devemos ir atrás dele e finalmente pegar aquele vigilante! Ele não tem nenhuma licença para atuar em área federal aqui do nosso país! Então a gente vai ter que ir atrás dele e conseguir que ele seja preso! Porque a lei é acima de tudo! Eu luto sem saber porquê! É isso! Vambora! É! Cheguei em casa! Eu não acredito! E agora? O que a gente vai fazer? Já era o nosso projeto! Ah, nem... Ei, olha aqui, né? Eu derrotei uns mafiosos, boladões! E aí? Qual foi? O que você tá fazendo aí? Depois do nosso término? Foi! Foi! Foi sua culpa! O quê? Você acabou com tudo! Aqueles mafiosos eram minha equipe! E agora você destruiu todos os meus planos! Caraca! Que bom, então! Se ferrou, Arlequina! Ai! Ai, Arlequina! Toma aqui, ó! Se ferrou, essa é a verdade! E eu não retiro o que eu fiz! Porque sabe porquê, Arlequina? Porque eu fiz o certo, cara! Se você quer saber! Cadê você? Voando de novo? Que voando! Eu estou aqui em cima no telhado! Tá me vendo? Tô! Tô te vendo! Então, Arlequina! Você nunca vai ser malvada assim com todos! E vai sair imune, sabe? Eu tô aqui pra isso, Arlequina! Eu sou o Homem-Aranha! Ai! Homem-Aranha! Que raiva que eu estou de você! Agora você vai se ver comigo! Vou acabar com você! Eu quero ver você me derrotar! Agora eu vou voltar pra minha cidade pra ajudar mais pessoas! Ah, beleza! Agente Carter, cadê você? Parece que a gente Carter se perdeu no caminho, mas eu falo! Olá! É... Arlequina, você que... É... Chamou todos os recrutas do nosso bando? Da LSPD? Da cidade? Sim, justamente! Eu preciso pagar algo pra você! Calma! Eu sou representante de todos os policiais dessa cidade! E tudo que a senhorita quiser, eu que vou avaliar! Então diga! Qual é a sua proposta? Hum... Eu estou querendo acabar com o Homem-Aranha! Ah... Eu gostei desse plano! Qualquer coisa, a mente sábia está aqui e eu faço vocês agirem, beleza? Beleza! Tchau, Arlequina! Falou! Foi bom fazer trato contigo! Vamos atrás dele! Ai, ai, caraca! Ah, bonito policial aqui! Parece que eles estão atrás de mim! Aranha móvel, aranha móvel! Caramba! Sai fora! Caramba! Agora é perseguição! Opa! Boa! Trolei, trolei, trolei! Beleza! Vamos embora, minha aranha! Sai daí, cara! Ai, caraca, caraca! Que doideira, cara! Opa! Opa! Eita! Tem muita polícia atrás de mim! Olha, tem uma polícia burra aqui! Ai, caraca! Vou ter que sair do carro para dar um grau! Cadê, cadê, cadê eles? Meu Deus do céu! Parado! 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 Que parado o quê, cara? Sai fora! Que parado, não, Belém! Eu vou para a estrada! A estrada é para cá! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Nossa, que perseguição é essa? Tem gente de carro aqui! Ai, caramba! Ai! Meu Deus, consegui virar a curva! Ok! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Uou! O aranha móvel é rápido igual uma bala! Uhul! É! Ai, caramba, bati! Opa! Ok! Ok! Sai da frente, velhinha! Vamos embora! Agora é perseguição doida, velho! Que doideira! Eita! Uhul! Ninguém vai me pegar! Valeu, otário! É isso aí, cara! Vamos embora! Agora sim, eu vou ir para a estrada! Ai, 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 ai! Ok, ok! Opa! Opa! Vamos embora! Vamos por aqui, vamos por aqui! Uhul! Beleza, aranha móvel! Vamos embora! Agora que eu peguei a estrada! GG! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Ah! Caraca! O carro... O carro não acelera! Maltrual! Saia aí agora! Tá bom, tá bom! Me rendo, me rendo! Você que tá preso em nome da lei! Vem pra cá! Meu carro! Entra aqui! Entra aí! Caramba! Entra aí! Meu Deus do céu! Eu vou ser preso! Agora ferrou! Eu vou ser preso! Eu vou ser preso! No, 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 I won't stop.